Estamos aqui na roda gigante mais famosa do mundo, a London Eye, vulga, roda gigante da Coca-Cola agora. E aí, pá, como você tá se sentindo? Não sou capaz de ouvir. Eu achei que ia tomar uma vulga, tá cheio de gente, olha, super espaçoso, galera, super confortável. Gente, eu tenho uma consulta pra fazer, a organização nota 1 milhão. Sim, os britânicos são muito... Não quiseram touchar, vamos touchar a frana logo, olha aqui, super espaçoso, é refrigerado, então... Tem Wi-Fi, olha só a galera aqui, vamos ver, a gente não tá nem na metade ainda da roda gigante. Uau, muito alto.